Os alunos do ensino fundamental do Colégio JASP, junto com os profissionais da escola e o SEBRAE, organizaram a terceira feira de jovens empreendedores. Das nove turmas, cada uma abriu uma empresa para vender os seus produtos. A turma do segundo ano, da barraca Tempero, com carinho para toda a vida, cheiro de amor, vendeu temperos naturais, mudas de pimentas e cheiro verde. Esse é o momento da nossa culminância do projeto JEP. E nesse tema aqui, os alunos do segundo ano estão trabalhando sobre o tema temperos naturais. Então, tudo aqui é a base de tempero natural. Algumas mercadorias a gente mesmo cultivou, plantou, que foi as cebolinhas e as pimentas. E outras, os pais doaram, os próprios alunos compraram. E assim, o aprendizado que eles têm sobre isso é justamente o tema da nossa barraca, temperando com carinho para toda a vida. Porque o tempero feito natural, ele faz uma grande diferença e é muito importante para a saúde. Na terceira feira, os alunos se preocuparam em apresentar variedades de produtos. Teve lojas de essência aromáticas, cheiro de amor, loja eco sustentável, reciclando para não jogar fora, brinquedo holândia, a turma do quarto ano com a loja locando tudo, eco magia, magia reciclável, loja de roupa custo veste. A responsável explica os objetivos. Não é tão fácil administrar uma empresa, né? Igual esse projeto, o JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que ele meio que está mostrando como você pode administrar uma empresa no futuro, né? Porque, isso sim, caso alguém for administrar, ter uma loja, vai ter que saber como administrar o caixa, para não ter furto, essas coisas assim. Eu estou há três anos aqui acompanhando com o JEP e, assim, eu tenho a noção de que para criar uma empresa não é tão, tipo assim, criar uma empresa, colocar as compras, essas coisas do caixa. Você tem que ter toda uma estrutura, assim, para montar uma empresa. Para nós foi muito importante, para nós aprender o que nós não sabíamos, para aprender. Aí nós teve a ajuda também da professora. Foi ótimo o nosso trabalho, muito divertido, aprendemos muito. Na terceira-feira teve cinema e teve Barraca Plantando Ideias, palestras sobre as árvores. As responsáveis falam da importância. Nosso objetivo é conscientizar as pessoas, colocar na cabeça delas que desmatar não é o certo a fazer, queimar também não é uma das melhores das opções. Nossa barraca tem como fim conscientizar as pessoas a plantar mais e desmatar menos. Estamos fazendo isso mais para a reurbanização da cidade. Com a Frésia é uma cidade muito quente, muito seca. Com a reurbanização temos como ideia dar um ar melhor para a cidade. É muito importante, né, porque Comfrésia é uma cidade que é muito quente, é muito seca e pela falta de árvores, muita gente acaba tendo problemas de saúde, o solo fica muito infértil também, fica muito arenoso, pode causar erosão, deslizamento de terra. E quando a gente planta árvores, isso tudo diminui. E o que não poderia faltar na feira é a barraca da cozinha, com vários pratos, espetinho, pastel e outros. O nome do restaurante, Arte na Cozinha. Os pais se envolveram de tal forma que colocaram a mão na massa. É o caso desta mãe, que ajudou a assar os espetinhos. Ela explica a importância. Olha, é uma parceria muito bonita com as crianças, juntamente com o Sebrae, porque a gente vê os nossos pequenos desde o sexto ano, com seis anos de idade, eles preocupados como ganhar, como dar um troco, como vender, industrializar, produzir. E hoje, nesse ano, a minha filha, que tem dez anos, está no sexto ano, no quinto ano, está fazendo parte da barraca Arte na cozinha, onde tem um monte de coisa gostosa para vender. E eles estão aprendendo o quê? A comercialização, porque a produção eles fizeram no decorrer dos ensinos na escola. E hoje eles estão o quê? Sabendo o que é uma entrada, saída de uma empresa. E eles estão, na verdade, hoje aprendendo o que é comercializar. O curso Jovens Empreendedores do Sebrae tem o objetivo, como primeiro passo, possibilitar que a criança aprenda de forma lúdica e desenvolva habilidades e comportamentos e empreendedores. A educação empreendedora proposta pelo Sebrae para o ensino fundamental incentiva os alunos a buscar autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito da coletividade. A ideia é de que a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigma e ao desenvolvimento das habilidades, dos comportamentos e empreendedores. O gerente do Sebrae fala desse objetivo que foi alcançado. Hoje a gente tem esse projeto aí, que é a educação empreendedora, e a gente quer exatamente mudar essa questão do empreendedorismo nas escolas. A gente sabe que não existia isso nos tempos passados, e a gente vê que essa turma de agora é que vai ser o futuro nosso. Então a gente pensa em introduzir esse empreendedorismo, trabalhar comportamentos empreendedores desde o ensino fundamental, trabalhar isso no ensino médio e também no ensino superior. Então a gente vê que isso é o resultado que a gente quer para o futuro mesmo. São os futuros empreendedores aqui de Confres, vamos dizer dessa maneira, e são pessoas que às vezes não vão sair daqui da nossa comunidade. É uma oportunidade que a gente vê de opção de escolha para eles. Essa visão vai ao encontro de quatro pilares da educação proposta pela escola. Aprender e conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. Também é uma proposta da Unesco, além de ser uma proposta pedagógica do GEP para cada ano do ensino fundamental. A diretora fala dos objetivos que foram alcançados. O projeto veio acalhar com a nossa proposta de formação de um ser para ser, equilibrado em cinco colunas principais da dimensão educacional, com quatro pilares que são o equilíbrio espiritual, social, afetivo, psicológico e o cognitivo. Embasado nos quatro pilares do aprender a aprender, aprender a fazer, fazendo o mesmo, como é o que nós estamos vendo na prática, aprender a conviver com todo esse mundo no processo de estar realmente buscando o seu espaço para aprender a ser. Então, dentro desses princípios, dentro dessas colunas, dessa visão que nós temos, dentro das cinco dimensões, com a missão que nós temos dentro dos quatro pilares de estar, buscando esse parâmetro, família, escola, profissionais. Então, é a junção disso tudo aqui. É o resultado que nós estamos vendo dentro dos valores, compromisso, responsabilidade, pontualidade. Então, tudo isso é o que vai realmente fazer um cidadão que a sociedade precisa hoje. Legenda Adriana Zanotto